Vamos falar de futebol pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, módulo 1, Democrata perdeu para o Cruzeiro em jogo disputado no estádio José Mamudiabas, o Mamudão. Com o resultado, a Pantera continua na lanterna do Grupo C, enquanto a Raposa chega aos 13 pontos na liderança do Grupo A. O público esperado é de 8.678 pagantes. O ingresso para a partida é apenas mais um detalhe para um jogão de bola que se assemelha aos grandes clássicos. Na portaria do estádio José Mamudiabas, há presença expressiva de torcedores vestindo a camisa azul. A torcida dona da casa, considerada o 12º jogador, é quem comandou a festa antes do jogo começar. Um outro detalhe foi este torcedor, dos mais apaixonados, restaurou um clássico, Fusca, com cores do time do coração. O xodó agora é o mascote da família. O clássico chama a atenção por vários motivos. e embalado também, vem um torcedor de resplendor no Fusca. Wagner, chega para cá. Como é que a história desse Fusca? Você reformou um carro com o tema cruzeiro. Essa história desse Fusca é interessante. Eu comprei esse Fusquinha, acabadinho, estava no terreno de um amigo nosso lá, comprei e falei, meninos, eu quero fazer esse Fusca. Vou fazer branquinho, original. Deus falou, pai, vamos fazer do cruzeiro. Aí, amoleceu o coração e está aí, feito, né? O cabuleuzinho, cabuleuzinho. Cabuleuzinho? É. Mostra para dentro do carro, para você ver que tem detalhes que o carro, ele é, simplesmente, em tudo teve que mexer. Tudo. Tem um ledzinho, tudo bonitinho. Tem um acabamento. Tem um som que nós colocamos aqui, o cruzeiro, o zino do cruzeiro, as músicas do cruzeiro. É, ó, azul, tapete azul, tudo azul e branco. Olha, o torcedor não perdeu tempo e chutou, como é de costume, o placar do jogo. Rapaz, confiante sim. Também estou confiante, vai ser 3x0, foi no baile. 3x0. Ah, estou confiante sim, vai ganhar. 2x1. E veja só como é o destino. Um acertou no ângulo. O que você acha do placar de hoje? 3x1, zerão. Deixar um para o democrata, né? Umzinho para o democrata, mas 3x1, zerão. Bora para o clássico? Ou seja, o jogão é que interessa. Logo aos seis minutos de partida, o Juan Inácio de Neno, de cara, marcou de cabeça. Com o cruzamento na medida de William, de Neno, abre o placar, 1x0, cruzeiro. A resposta da Pantera foi imediata. O democrata arranca pela lateral. E Pedro Oliveira, detalhe. No lindo passe de profundidade, o camisa 11 fuzila o gol de Rafael Cabral nesse chute cruzado. Tudo igual em governador Valadares. Pantera 1, Raposa também 1. O cruzeiro pulou à frente do marcador nessa bola que só o Arthur acreditou. E foi buscar na linha de fundo da defesa alvinegra. Você vai ver um chute inacreditável de Zé Ivaldo, o Ivaldão. De fora da área, acertou uma paulada sem chance para Luiz Augusto. Aos 37 minutos na primeira etapa, num tiro certeiro, digno de um jogaço. E só não foi mais largo o placar, ainda no primeiro tempo, pelas defesas seguidas do monstro Luiz Augusto. Estava pegando tudo o goleirão da Pantera. O segundo tempo já era esperado grandes emoções. E começou com o espetáculo de defesa do inspirado goleiro Luiz Augusto. Ele pegou a bomba de William. E nessa cabeçada perigosa de papagaio, clássica, no chão. Que defesa espetacular com o pé. Bola parada e na cobrança de falta, a bomba de Arthur Gomes, que atravessou a barreira e foi direto nas mãos de quem? Do paredão Luiz Augusto. E mais uma boa atuação. Mas foi numa disputa de bola no meio campo, aos 50 minutos da etapa final, já sem tempo para mais nada, que o Rafael Elias da Silva, o papagaio, também de fora da área, acertou um balaço. E deu números finais à partida. Cruzeiro 3, Democrata 1. Querendo ou não, esse gol que o Cruzeiro tomou foi meio que uma quebra de expectativa. Um gol de empate também, no comecinho do primeiro tempo. Mas o Cruzeiro conseguiu manter o foco e fazer um 3x1. Eu esperava um pouquinho mais do Cruzeiro, confesso. Mas já é muita emoção ter o Cruzeiro aqui visitando a nossa cidade de novo. Tinha bastante tempo que ele não vinha. E agora vamos para cima para ganhar esse mineiro. A fã gostou demais, olha. Era mão cheia. Só que o goleiro desse salvou. Então, foi 3x1, eu queria 5x1. Eu queria sempre com a mão cheia, mas valeu. Foi, nós estamos saindo que era legal. Cruzeiro! O próximo compromisso da Pantera é fora de casa e contra o Ipatinga. Aí sim, dizem que é um jogo tipo clássico, mas do interior. O Ipatinga também perdeu na rodada.